Quando você tá com fome ou só com vontade de beliscar alguma coisa, a cozinha é sem dúvida seu local preferido. E você provavelmente acha que conhece essa parte da casa muito bem, mas talvez não tão bem quanto você imagina. Veja só, há alguns segredinhos na sua cozinha dos quais você não sabe. Primeiro, vamos dar uma olhada em uma coisa que tem buracos. Não, não estamos falando do queijo suíço, mas como você o mencionou, essa conversa sobre cozinha está me dando uma fome... Enfim, dá uma olhada nas facas. Você pode perceber que algumas delas têm furos ou concavidades nas lâminas. Isso não é encontrado só em um tipo de lâmina. Há várias facas em sua cozinha que podem ter esses furos ou concavidades. Isso inclui a faca pequena, aquela pra cortar pão e, é claro, a queridinha de todo mundo, a faca-chefe. Esses detalhes não são meramente decorativos. Os buraquinhos têm finalidades excelentes e uma delas é reduzir a fricção de corte. Pense nisso. Nem todos os alimentos são fáceis de cortar. Digamos que você esteja tentando fazer um delicioso curry de abóbora. Claro, você já tem o ingrediente principal, mas talvez queira acrescentar um pouco de cenoura. O fato é que todos têm cascas grossas e são difíceis de cortar. Escolha uma faca com furos, pois eles ajudarão a reduzir a fricção entre o alimento duro de picar e a lâmina. Essas facas também são mais leves e, portanto, mais gentis com o seu pulso, caso precise passar muito tempo cortando alimentos. Os furos na lâmina indicam que há menos aço, então ela é mais leve. Assim, você fará cortes mais limpos no alimento e com mais facilidade. Esses furos também servem para pendurar as facas, principalmente as maiores, que não cabem na gaveta. Ter uma faca pendurada ao alcance da mão no balcão da cozinha, como um cutelo, também pode ser conveniente. Claro, quando você vai cortar algum alimento, certamente use uma tábua de cortar, que, é isso mesmo, também tem seus segredos. Note que, na maioria das tábuas, existe um furo no topo. Sim, isso pode ser útil para quando você precisar carregá-la para algum lugar ou pendurá-la em sua cozinha, assim como eu fiz com um cutelo. Mas existe uma finalidade por trás desse furo, que você provavelmente jamais imaginou. Assim que tiver cortado suas ervas e legumes, que dão aquele sabor especial ao seu prato, posicione o furo da tábua acima da panela, da frigideira ou do recipiente no qual estiver cozinhando, seja qual for. Pegue a faca e empurre gentilmente os ingredientes picados para o furo, transferindo-os sem derramar, da tábua para a panela. Experimente! Uma cozinha limpa é uma coisa feliz. Oh, desculpa, eu estava cortando cebolas. Mas sabia que existe um jeito secreto de cortar cebola sem chorar? Primeiro, é importante saber que a sua cebola não é uma vilã. Não é por isso que você sempre acaba chorando quando mexe com ela. A casca da cebola contém aminoácidos. Quando você a corta, as substâncias químicas produzidas por causa do corte são liberadas no ar e acabam irritando seus olhos. É meio que uma vingança, sabe? A melhor forma de impedir a produção dessas substâncias lacrimogêneas é resfriar a cebola, levando-a ao congelador ou lavando-a com água gelada. De um jeito ou de outro, você conseguirá cortar sua cebola com os olhos secos e sorrindo. Deixe a torneira aberta para o nosso próximo truque de cozinha, pois vamos precisar encher as forminhas de gelo. Parece praticamente impossível enchê-las sem fazer uma bagunça, mas o design das forminhas geralmente permite que você as encha com facilidade e sem molhar o balcão. Em vez de encher os compartimentos um a um, direcione a água para a parte achatada que fica entre eles. Isso canalizará a água, fazendo-a encher cada compartimento de forma igual, sem transbordar e espirrar para todos os lados. Se você está buscando um método mais rápido de encher sua forminha de gelo, incline-a um pouco e deixe a água escorrer dos dois compartimentos de cima. A água vai correr para baixo da forminha, como se fosse uma cachoeira, e encherá cada compartimento rapidinho, sem fazer bagunça. Claro, falta o desafio de carregar a forminha da pia até o congelador. Ainda não descobrimos um truque secreto para resolver isso, a não ser aquelas máquinas automáticas de fazer gelo. Agora vamos sair do congelador e aquecer um pouco as coisas. Sabia que as comidas apimentadas não são quentes? Pelo menos, não no sentido literal da palavra. Um composto químico em pimentas quentes, chamado capsaicina, engana seu cérebro, fazendo você sentir aquela ardência na boca e garganta. Então não se preocupe, você não está pegando fogo de verdade, apesar de ter essa sensação. Seu primeiro instinto provavelmente é pegar um copão de água e engoli-lo como se estivesse apagando um incêndio. Mas não faça isso. A água só vai espalhar a capsaicina ainda mais e piorar as coisas. Em vez disso, os laticínios são seus melhores aliados, quando você precisar de alívio após comer alguma comida super picante. A maioria dos produtos feitos com leite contém uma proteína chamada caseína, que ajuda a eliminar a capsaicina. Então, se tiver um copo de leite por perto, vá em frente e teste sua resistência, temperando sua comida com algumas pimentas ardidas. E por falar em temperar, o ingrediente mais comum em qualquer prato é, sem dúvida, o sal. Mas você já passou pela frustração de pegar um saleiro meio cheio, virá-lo de cabeça para baixo, e mesmo dando tapas e chacoalhando o bendito, ver saírem apenas alguns grãos? Cedo ou tarde, o sal começa a se aglomerar. Isso tende a acontecer porque o sal absorve a umidade do ar, e em algum momento, ele pode absorver tanto vapor de água que parte dele se dissolve, fazendo os grãos grudarem uns nos outros. Bem, a solução secreta para isso estava debaixo do seu nariz o tempo todo, e você provavelmente nunca percebeu. Já viu alguns grãos de arroz dentro do saleiro que fica sobre a mesa do seu restaurante preferido? Eles não estão lá para dar sabor à comida. Acontece que o arroz absorve água mais rápido ainda, mantendo o sal seco por mais tempo. Você pode fazer isso com o sal da sua cozinha também. Basta jogar alguns grãos crus de arroz dentro do saleiro e pronto, seu sal vai sair com facilidade a partir de agora. Vamos falar de uma coisa que você pode estar temperando com o seu saleiro fácil de usar. Aliás, sobre uma coisa que brota delas. As batatas são um dos alimentos mais versáteis do planeta. Como o Senwise Genji disse um dia, cozinhas, amasse-as e jogue-as em um ensopado. Mas se você não come batatas todos os dias, como um hobbit, de vez em quando vê alguns brutos saindo delas. E pouco depois, sua batata fica igual a um extraterrestre. Mas isso não é um processo sobrenatural. Assim como a maioria das coisas, a reprodução também ocorre no ciclo existencial da batata. E brotar faz parte do processo de criar uma nova batatinha. A velocidade com a qual a sua batata vai começar a brotar depende da exposição dela à luz, da temperatura, do nível de umidade e do tempo durante o qual ela está parada. Então, se ela está na sua prateleira há um tempão, é bem provável que tenha alguns brutos em breve. Isso é excelente se você tem planos de plantar sua batata, mas é ruim se quiser comê-la. O segredo para impedir que as batatas brotem tão cedo é guardá-las com maçãs. O gás etileno da maçã retarda o surgimento de brutos. Mas não guarde suas batatas com cebolas. Não, elas não farão as batatas chorarem, mas vão causar um efeito contrário, estimulando o surgimento de brutos. Contudo, ver brutos em uma batata não é tão desagradável quanto ver mofo no pão. Quando o pão ainda está fresco, o que as pessoas mais fazem são torradas. Eu mesmo estou precisando de uma torradeira nova. Mas você pode ficar surpreso em saber que existe um compartimento secreto dentro de cada torradeira. O que tem dentro desse compartimento pode não ser tão empolgante, mas há uma parte importante do equipamento e poucas pessoas o conhecem. É a bandeja de migalhas, que como o próprio nome sugere, é para onde vão todas as migalhas e os pedacinhos das torradas. Para encontrar esse recurso oculto, você precisa procurá-lo entre a parte superior e inferior da torradeira. É muito importante garantir que essa bandeja esteja sempre limpa. Além de manter sua cozinha organizada, ela reduz o risco de a sua torradeira pegar fogo. Nossa, isso sim seria frustrante! Esses foram alguns segredos de cozinha que aposto que você não sabia. Agora levante-se e vá preparar uma boa refeição usando esses truques. Pois é, eu também fiquei com fome.